Ah, você tá gravando, né? Peraí, deixa eu permitir aqui. Pronto. Pronto, pode ir de novo. Pode ir, pode ir. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não tô escutando nada aqui. Tá certo. Pronto. Pode ir, fica à vontade. Peraí, deixa eu tirar aqui o chat, pronto. Tá bom. Peraí. Ah, aqui eu ia tocar tudo, só que eu não me lembro a segunda parte. Segunda parte. Ah. Lá, lá, dó, lá, dó. Não, eu sei tocar pela mão direita, agora a mão esquerda fazendo o acorde não consigo. Ó, eu sei essa. Ó, valeu. Só isso que eu sei fazendo a mão direita. Eu vou treinar o acorde. Fazendo isso com a mão direita, eu posso conseguir. Tá certo. Eu tenho uma aula aqui que eu expliquei, Pedro. Eu vou pegar o vídeo e vou mandar pra você sobre o restante da melodia. Tá certo? Certo. Só um instantinho. Deixa eu procurar o vídeo aqui, viu? Eu tava mudo. Só um instantinho. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu tô aqui procurando o vídeo, viu? Deixa eu arrachar. Tá gravando aqui, viu? Olha o que é que vocês falam aí. É, foi Davi. Tá gravando aqui aí, você falando. Isso é engraçado, não é, cara? Deixa eu procurar aqui. Imagine, 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 imagine. Tá aqui, em algum lugar, deixa eu ver. Bom, Lídia com oito. Mas a branca, tá. Não, Davi, quer parar de falar isso? Tá saindo a gravação. Você quer ver, quer que isso vire um meme, é? Não, é porque eu tava ouvindo um almoço. Bota lá na rua. Lá na rua. Uma figura, viu, cara? Você é um figuraço. Início histórico dos seus vídeos. E aí, Francisco? Tudo tranquilo, Francisco? Sim. Eu voltei a gravar porque eu explico a você e aí eu já mostro pra outros alunos. Muito bem, aí a gente entra no nosso Google Sala de Aula. Se meu celular resolver trabalhar, que meu celular tá teclando sozinho pra me ajudar, pra me fazer feliz. Entra aqui no Google Sala de Aula. Aqui, tá vendo? Pronto, teclado, módulo dois, turma A. Atividades. Eu venho pra cá, pras escalas, né? Escalas com bemol. Escala de Fá maior, tá vendo? Eu tenho que treinar essas escalas de bemol aí. Exatamente. Tem aqui a professora ensinando. Né? Tem a escala de Fá maior, né? É, a escala de Fá maior. Deixa eu entrar como aluno, que eu entrei aqui como professor. Deixa eu ver. Tô fazendo o login agora como aluno, que é pra simular que eu vou enviar o vídeo, né? Entrei como aluno, já tô aqui no... A escala de Fá maior. Muito bem. Aqui estão as instruções. Eu estudo e tal. Aqui eu tô como professor também. Meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui e ir pra outra turma que eu esteja como aluno. Eu tenho duas contas, né? Que eu dou aula em outros lugares. Acho que nessa daqui é que eu tô como aluno. É aquela de turma de iniciantes. Bom, essa daqui eu tô como aluno. Aí veja. Por exemplo, a própria música Asa Branca. Como se fosse aquele estudo lá da escala de Fá. Aqui aparece aí. Seu trabalho. Tá vendo, Francisco? Depois que você imprimiu a partitura, estudou e tudo. Aí você vem e... Tá acompanhando, Francisco? Beleza? Tô acompanhando, tô. Aí adicionar trabalho. Tá vendo que aparece? Aí ele aparece aqui. Aí pra você acionar a câmera. Você aciona a câmera. E clica em gravar vídeo. Que aí grava você tocando. E depois é só enviar. Aí manda pra... Para o professor. Pra ele fazer a avaliação da sua atividade. Clica em gravar vídeo. Pronto. Não vai gravar porque eu tô partilhando a tela. Aí depois vai aparecer aqui entregar. Onde tá adicionado trabalho. Vai ser substituído por entregar. Aí é só você entregar o trabalho. E aí envia pra mim. E essa comunicação fica pelo e-mail. Pelo gmail. Que aí é o meio oficial. Onde a gente prova que a gente tá trabalhando. Que você tá estudando. E que eu tô ensinando. Entendeu? Como é uma aula remota, eu preciso que o procedimento seja esse. Ficou claro? Ficou agora essa última partezinha. Aí eu coloco adicionar. Depois entregar o trabalho, né? Isso aí. Adicionar trabalho. Tá vendo? Tanto você pode fazer o upload. Aí. Fazer o upload. Aí procura. Se você quiser gravar no seu celular e depois enviar. Você grava no seu celular e deixa lá. Aí depois vem aqui no upload e faz o upload do arquivo. Do vídeo, né? Botar uns vídeos aqui. Aqui. Eu tocando teclado e tal. É, eu tô vendo. Tá vendo? Aí faz o upload e ele anexa o vídeo. Anexa o vídeo. Deixa eu ver se vai anexar rápido. Tá fazendo o upload aí. Bora, meu filho. Anda rápido. Pronto. Aí depois é só clicar em entregar. Tá vendo? A gente clica em entregar. Que aí entrega para o professor. Trabalho enviado para o professor. Pronto. Aí, esse vídeo vai parar lá no... Vai parar lá na turma. Eu vou fazer o login agora como professor para você ver como é que aparece para mim. Alessandro, professor Alessandro. Aqui, turma. Isso. É nessa turma que eu postei. Pronto. Aí vem aqui em atividades. A gente estava no Asa Branca, né? Na atividade. Aqui, tá vendo aí? Alessandro entregue. Entregue. Quer dizer que Alessandro, o aluno, entregou o vídeo. Aí eu venho aqui e coloco a nota aqui embaixo. Tá vendo? Nota. Até 10. Vamos ver esse vídeozinho aqui para você dar risada. Vamos. Vamos ver que é muito engraçado. Deixa ele começar a rodar. Já viu esse dançarino aí? Não. Primeira vez. Vamos dançar demais, cara. De novo. Tá ouvindo aí? Tô vendo. Tô vendo. Dança demais, né? O curso não é dança. Foi um trabalho que teve na escola com o meu filho. Aí a gente... A escola pediu que a gente mandasse um vídeo dançando com nossos filhos, né? Vai encerrar a transmissão porque o zoom ele corta. Aí daqui a pouquinho bota outro link. É. Ele parece que é uma hora. Isso. E vou salvar essa explicação. Vai ficar salva no YouTube. E essa cena ridícula deu dançando. Até já, viu? Daqui a pouquinho eu coloco o link para a gente continuar a nossa aula. Tá certo? Só um instantinho. E vou salvar esse vídeo no YouTube. Tchau.